Bem-vindos de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre a atribuição de vistos golfe. Miguel Varela, antes do intervalo, Isabel Meireles fazia aqui críticas ferozes à Ministra da Administração Interna e queria acrescentar qualquer coisa. Mas justas. Eu concordo absolutamente com as críticas e queria também sublinhar. O SEF aqui não tem culpa nenhuma. O SEF é um braço nesse aspecto, um braço do próprio Ministério. Agora, está a canalizar se calhar mal as energias que podia canalizar noutro sentido. Esta questão dos vistos golfe, Portugal também é perito em transformar aquilo que em princípio é ou não um assunto em assuntos políticos. Porque acho que é uma coisa simples, foi uma coisa simples, foi uma medida simples, se transformou depois num assunto político. E as preocupações que estamos a falar com um pouco mais de mil, penso eu, mil e poucos vistos golfe atribuídos no ano passado, penso que ainda representam muitos mil. Mil e 526. Mil e 526. Representam muitos milhões de euros. Aqui o SEF, quer dizer, em vez de estar a canalizar agora a energias e com este clima de suspensão que não é bom até para a motivação das pessoas que lá trabalham e para a própria moral do próprio Pará em si, seria se calhar mais importante também canalizar no mundo global, com outras ameaças também, outro tipo de entradas também na Europa. Portanto, não estamos aqui a discutir os casos de imigração ilegal, de todos aqueles desgraçados coitados que atravessam o meio Mediterrâneo e vêm aqui a parar a Europa, também entram em Espanha, entram em Portugal também, todos aqueles que estão aqui ilegais, também que são milhares e milhares e milhares e milhares. Portanto, estamos a canalizar mais uma vez as energias no sentido errado, graças à decisão política. Portanto, isso de facto tem que ser condenado ao nível superior. A Cássio Pereira, a Ministra da Administração Interna não tem gerido bem este problema? O que é que esperaria da Ministra? Eu quase me apetaria devolver-lhe a pergunta, ou fazer-lhe uma pergunta, se nós temos Ministra da Administração Interna. Eu tenho algumas dificuldades em saber se temos Ministra, porque ela não aparece, não raras vezes dá... Mas foi a Ministra que decidiu que o tal manual de procedimentos... Sim, é uma decisão ministerial. É uma decisão ministerial. Exatamente, quase secreta. Quase areto. Eu direi, não faz nenhum sentido um manual ser-se areto. Eu acho que nós devemos, como diz o doutor, eu acho que nós devemos, devíamos ver este problema como um problema normal, natural. Repara, Portugal não inventou nada, este tipo de vistos. Este tipo de procedimentos, este tipo de autorizações de residência, existem situações similares nos restantes países da União Europeia. E em países até a uma dimensão, com uma economia enormíssima. Portanto, estamos a falar da Alemanha. Isto é, estes vistos, estas autorizações de residência para investimento, derivaram dos chamados vistos de longa duração. O meu óbvio, nós não inventámos nada. Eu acho que nós deveríamos, à semelhança do que existe nos aeroportos, temos linhas específicas para determinados passageiros, eu penso que nesta situação também devia haver uma linha específica. E devia, inclusive, este manual, eu até direi, devia estar uma checklist, isto, como me disseram e há pedaço e muito bem, devia estar disponível na internet. Hoje em dia, nada justifica este expertismo. Quer dizer, e lá está, só vem arear mais suspeição e mais dúvidas e mais incertezas. Ou seja, eu direi, à boa maneira portuguesa, areiam-se dificuldades para se obterem facilidades. Ora bem, essa não é a nossa perspectiva, não iremos isto desta forma, nós defendemos uma política, ao nível da imigração e concretamente destes processos, totalmente transparente, totalmente lisa e ágil. Portanto, confirma que os processos ao abrigo deste regime das autorizações de residência para investimentos estão a ser tratados como outro processo qualquer. Portanto, não estão aqui a ter o caráter... Não, eu diria-lhe que estão a ser tratados pior do que outro processo qualquer. E foi isso, se conseguem ler das minhas palavras. Porque um processo que era normal é tramitado no seu prazo normal e ainda não ouvimos reclamações. Este processo... O regime está bloqueado, não é? O regime está bloqueado, no fundo. Nós temos, em 2015 e até abril, 356 vistos gold concedidos. Nesta altura, poderíamos ter muitos mais. Possivelmente. Garantidamente. Sabe, muitas das vezes as crises são psicológicas e, como disseram, e muito bem, a partir do momento começa a dizer que há dificuldades o investidor. O investidor, a partir de alguma pessoa gosta de coisas fáceis e de, digamos, diverge para outro sítio e vai para outro sítio, como é óbvio. E o que é que é preciso mudar para que o sistema volte a funcionar? Eu penso, e é simples, é haver uma decisão política e é para isso que os políticos são eleitos. Para exercerem, de facto, o poder em nome do povo, mas para exercerem bem, de forma ágil, célere e em benefício dos cidadãos. Isabel Amareles, o sistema está bloqueado. Que efeitos é que isto está a ter sobre os investidores que estão interessados em investir ao abrigo deste regime? Está a ter os piores efeitos possíveis. E eu, muitas vezes, sinto-me envergonhada, enquanto portuguesa, com aquilo que ouço. Para além da perversidade, de rechaçar o investimento, que é muito e valioso, nós ainda não estamos em situação de podermos dispensar, de facto, como pobres e mal agradecidos, este tipo de investimento, que é muito escrutinado. Atenção, os bancos, através do compliance, filtram com imenso rigor todo o investimento, seja para a compra de imobiliário, seja para a constituição de empresas, seja para o depósito total, pelo menos um milhão de euros, escrutinam aquilo até às últimas consequências. Portanto, eu tenho a certeza que todo este investimento que veio para Portugal não resulta nem de branqueamento de capitais, nem de, enfim, em fontes ilícitas, porque obviamente os bancos aí também, por seu turno, estão a ser observados com muito cuidado e não querem ter problemas de maneira alguma, até porque às vezes nem têm grandes proveitos, porque o dinheiro entra para um lado e sai para o outro. Mas Isabel, imagina um investidor que está interessado em comprar um imóvel ao abrigo deste programa. O que é que acontece? Nesta altura, o que é que acontece? Comprou o imóvel, comprou o imóvel, entrega todos os documentos que lhe são requeridos, registro criminal, declarações de compromisso de honra, escritura pública, registro, eventualmente o contrato de promessa se for até meio milhão de euros, tira os dados biométricos dele e do seu agregado familiar, paga uma taxa de análise e depois fica à espera. E fica à espera neste momento, há processo a durar seis meses. E durante esses seis meses tem custos? Quer dizer, paga tudo? Claro que tem custos, Carla, se ele adquiriu o imóvel, tem que pagar o condomínio, teve que pagar o IMT, não é tão pouco como tudo isso, o imposto de selo, a escritura, os registros, as viagens, e entretanto... O hotel, o alojamento, etc, etc, etc. Há uma coisa que eu pretendia dizer, o que esteve na gênese da feitura deste artigo da lei, nomeadamente o das autorizações de residência para investimento, preconizava alguma agilização. Isto porquê? A competência para a atribuição das autorizações de residência para investimento é do diretor do SEF. Outros processos, nomeadamente a título excepcional e os trabalhadores dependentes a título excepcional, nós chamamos os artigos 88 e os artigos 123, são da competência do ministro que os pode delegar. Ou seja, na gênese, o legislador, onde fez esta lei, preconizava uma agilização do processo. Portanto, e hoje verificamos que ele está subvertido. Está subvertido por um conjunto de situações e eu não tenho dúvidas em dizer que é uma questão sobretudo política. Política. A agilização agora tornou-se, como disse, palavra maldita. É a palavra proibida. Palavra maldita. E, entretanto, é quase igual a corrupção. As autorizações de residência são para um ano, mas se o processo demora seis meses, quer dizer, que metade do tempo. Provavelmente. E muitas vezes, Carla, por culpa do próprio processo demora muito, são pedidos novamente os mesmos documentos ao investidor, designadamente o registro criminal que tem uma validade de três meses. Curtíssima. Curtíssima. e que custa imenso em algumas nacionalidades a obter, que têm que ser obtidos, têm que ser certificados, têm que ser apostilhados junto do consulado competente português, etc, etc. Para além do tempo, é o dinheiro. Os documentos, muitas vezes, são novamente... Fernando Andras da Cunha, não é bem assim? Não, não. Pela sua experiência? Eu, por exemplo, vou dizer aqui uma coisa à Isabel, que tive agora, semana passada, o que a Isabel estava a dizer estava totalmente certo até há muito pouco tempo atrás, mas já não é assim. Ou seja, neste momento, neste momento já não é possível, pelo menos que eu saiba, isto foi as últimas informações que eu tive, por exemplo, um requerente do ARI, portanto, ou do Golden Visa, ir recolher os dados biométricos na primeira fase do processo. Isso agora já é a última. Ou seja, porque antigamente, o que tinha lógica, e o senhor inspetor estava a dizer, estava a dar uma sugestão absolutamente essencial e que deve ser ouvida, que é criar um canal especial para este tipo de programa. Não porque as pessoas sejam especiais, mas é porque o programa é especial. Portanto, aqui, e nós estamos a dizer, estamos a convidar pessoas para investir no nosso país. O que, muitas vezes, isto é prático, isto não é uma questão teórica. Os clientes perguntam assim, eu preciso saber o seguinte, em primeiro lugar, a primeira vez que eu vou a Portugal, eu gostava de estar aí máximo 24 horas. E eu gostava de saber, previamente, o que é que eu preciso tratar em termos de documentação, para poderem dar a entrada junto das autoridades, neste caso, o SEF, do pedido de autorização da residência, e gostaria logo de ver se, inclusivamente, não precisava de voltar ao país até à atribuição do próprio visto. Isto era possível anteriormente, agora não é. Portanto, agora já estamos a obrigar não só à presença física das pessoas e sujeitas a uma espera completamente fora do normal, como, inclusivamente, a terem que ficar mais vezes durante o processo. E é isto que normalmente faz. Isto é novo. Isto é novo. É completamente novo. É completamente novo. Não era assim. É confusão. Portanto, há uma confusão total e absoluta que, ao não termos acesso, porque nada disto, atenção, o que eu estou a dizer, a lei não diz nada disto. Absolutamente nada. Isto agora já tem a ver com os próprios serviços, aquilo que nos estão a transmitir, porque nós tentamos levar as coisas a que sejam feitas todas de uma só vez, entretanto, dizemos, Soutores, não é possível porque agora alterou, há de ser, há de estar no tal livro que eu ainda não tive a curiosidade de ir ver dentro de uma sala com videovigilância, de ser em telemóveis, etc. E é preciso marcação, não é? Não sei. Eu ainda não... Só tem para ver. As declarações públicas de outros acordados dizem que há vagas para agosto. Se querem tentar marcar. Não veja, perde parte do seu tempo. Pois não, não vou, não vou fazer, até porque eu acho isso, sinceramente, eu acho que estas coisas têm que ser pensadas, têm que ser repensadas, é o que eu digo. Já houve investidores com os quais tanto a Isabel como o Fernando têm lidado no âmbito dos vossos escritórios que tenham simplesmente desistido? Eu não tive, eu tive, na minha experiência, tenho pessoas que estão céticas relativamente ao iniciar um investimento. E tenho pessoas de algumas nacionalidades que me dizem o seguinte, uma das primeiras perguntas que me fazem, porque hoje em dia este tipo de consumidor, se assim podemos chamar, é informado. Faz algum trabalho de casa antes de vir perguntar a um advogado, seja o que for. na internet está disponível um conjunto de informação muito alargado e depois começam a ser geradas dúvidas por algumas contra informações relativamente ao mesmo assunto. E este assunto, deste caso, o Golden Visa, foi realmente para o exterior. Ele é conhecido e as pessoas sabem. E das primeiras coisas que me perguntam é até que ponto é que isto afetou o regular desenvolvimento e normal funcionamento deste tipo de programa. mais os próprios nossos residentes já ao brigo deste programa, nas renovações que já temos estado a tratar, têm-se queixado brutalmente de dizer isto. As coisas estão completamente diferentes. E, portanto, este completamente diferente leva a que estas pessoas transmitam aos seus concidadãos estas novas dificuldades do nosso país. E não nos vamos esquecer do seguinte, durante anos, Portugal tratou pessimamente o investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro que eram ou terroristas ou que eram fraudes que eram imigrantes que vinham para Portugal para instalar máfias, a burocracia, os impostos que eram gerados sobre o investimento estrangeiro era uma teia difícil de me descortinar e isto levou a que nós deixássemos ter investimentos estrangeiros. A crise ensinou-nos é que nós não podemos estar aqui num orgulhosamente sós e isso já passou. Temos de ter aqui um conjunto de aberturas e de agilização. Voltar a isso e condenar quem tiver que ser condenado e responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado. A Cássio Pereira justifica-se a criação de uma via rápida? É preciso inspectores especializados com formação? É preciso nada dos inspectores também. Se tem que achar que há poucos inspectores e têm a formação necessária? Repare, eu penso que deveria haver uma vontade política férrea em dotar os serviços estrangeiros e fronteiras ou os meios humanos necessários. É lamentável, se diga, eu ainda estava a falar por causa de uma outra questão de escala, os inspectores do CEF são cerca de 714 ou 712 se a memória não me falha para o todo nacional. Portanto, estamos a falar de um número quase irrisório comparado no todo da administração e das polícias e tem cerca de 300 ou, eu valho, de pessoal de apoio na área administrativa a assistentes técnicos e técnicos superiores. Ou seja, seria necessário a parte política olhar para o CEF com olhos e ver o CEF como parceiro e dotá-lo dos meios necessários para, digamos, para levar os seus fins avante. Agora, o que nós vemos é políticos preocupados com, enfim, responder e dando resposta às grandes instituições porque têm um peso maior e não dão a resposta necessária às instituições mais pequenas e que trabalham bem e são ágeis. Digamos, no fundo, privilegia-se o numérico em detrimento do profissionalismo e da eficiência e eficácia. Eu diria-lhe os inspectores do CEF pelo número que lhe apontei são dos funcionários mais rendimento dão ao Estado e, se virmos bem, são dos funcionários mais mal pagos quando fizermos a divisão do que produzem e por aquilo que recebem. E o CEF é autossustentável. É autossustentável. Vou ter que dar a palavra ao Miguel Varela para terminar. É muito rápido. Também acho que se deve tratar, eu digo isto sem problema nenhum, aquilo que é diferente é ser tratado de forma diferente. É tão simples quanto isto. Nem que seja preciso, é que hoje em dia é mais fácil uma empresa vir para Portugal do que um cidadão vir a investir em Portugal. Isto é ridículo, é completamente ridículo. Nem que seja preciso pôr à ICEP para tratar disto, quer dizer, eu acho que tratar de forma diferente daquilo que é diferente. Entretanto, a lei foi alterada também porque agora abrange outro tipo de investimentos, nomeadamente na ciência e na cultura. Isso também é um ponto positivo? É um ponto positivo. É uma diversificação, portanto, em vez de ser só apostar no imobiliário nas transferências de capital na criação de negócios, eu penso que é a cultura e a reabilitação urbana também. Também a reabilitação urbana. Até aos 350 mil euros, eu penso que é evidente. É mais um ponto na lei para... Eu não sei se haverá assim tantos interessados por essa via do que... Eu penso que a maior parte dos interessados virão pela via do imobiliário e do negócio e da transferência de capital. Mas acho que o mais importante do que a lei era preciso mudar a mentalidade. Mentalidade. E é uma questão da marca Portugal também, quer dizer, de vender o nosso país lá fora. E estamos a vender mal. Agradeço a vossa presença neste Comissão Executiva que fica por aqui. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia.